Para qual fim Deus criou o homem? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Vejam que questão importante. Nós queremos louvar a Jesus, louvar a Deus, por nos ter chamado particularmente a vida, a existência. E a pergunta do número 67 é do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Da criação do ser, nós entramos agora no campo da criação do ser humano. E estamos refletindo porque Deus nos criou. E a pergunta, na verdade, é assim. Para qual fim Deus criou o homem? O homem e a mulher. Para qual finalidade Deus criou? Sabemos que Deus criou tudo para o ser humano. Tudo. Mas o ser humano foi criado para conhecer. Foi criado para amar. Foi criado para servir o seu Criador. Conhecer e para isso, depois, Deus se revela. através dos profetas, através de Jesus Cristo. Então, conhecer Deus, penetrar no mistério de Deus, na sua intimidade, é cumprir a nossa finalidade. Aqui na Terra, preparando aquele conhecimento que vamos ter na eternidade. Conhecendo sempre novos aspectos da riqueza de Deus. Não fomos criados para amar este Deus. Nós fomos criados para amar este Deus. Amar, veja. Amar. Jesus veio resumir a lei. Num duplo mandamento. Ele diz assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Veja. É um ser irrealizado. O ser que não desabrocha para o amor. É um ser irrealizado. Servir, servir ao Criador. Colocando a nossa vida, nossos dons, nossos. Mas que Deus nos deu. Para servirmos a humanidade. E aqui ninguém pode dizer. Ah, eu não tenho talentos. Ah, eu não tenho capacidade. Ninguém pode dizer assim. Como que não tem? Você não saiu das mãos de Deus. Pode não ter aquele talento que você gostaria de ter. Mas tem aquele que Deus lhe deu. Para cumprir a finalidade da sua existência na Terra. Então, esta criação só vai entender mesmo o sentido no verbo encarnado. O mistério, o nosso mistério, só entendemos em Cristo Jesus. Em outras palavras, quanto mais conhecermos Jesus Cristo, mais nos conheceremos. E Ele veio não apenas para revelar, revelar-nos as verdades do Pai. Que Ele conhecia desde toda a eternidade. Ele veio nos revelar a verdade a nosso respeito. Quanto mais eu penetro na intimidade de Cristo, Filho de Deus. A revelação de Deus a ponto de Jesus Cristo ter dito. Quem me vê, vê o Pai, disse a Felipe. Então, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me conheço, mais eu me compreendo, mais eu descubro o meu lugar. E tenho melhores condições de cumprir a minha missão. Que grandeza do ser humano, nós somos chamados a reproduzir a imagem do Filho de Deus. Que grandeza reproduzir em nossa vida, pelo nosso comportamento, por nossas palavras, por nossas escolhas, a imagem de Deus. Somos cristãos, e essa é a nossa dignidade. transfigurar Jesus Cristo. Ou então, como diria Paulo, viver de tal maneira que a gente possa dizer, eu vivo, mas não é só eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Veja, que você possa realizar esta sua vocação. a grandeza desta vocação. passamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. Do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.